Olá gente, aqui é o Dico de Moraes. Esse vídeo aqui é para falar um pouco da curiosidade sobre o NoMore. Algumas pessoas têm me perguntado como é que é o processo de gravação. Então eu resolvi fazer esse vídeo para mostrar para vocês como é que a gente faz aqui. Todas as gravações que eu faço são feitas em casa, então é uma coisa bastante simples, mas bem legal. Então basta ter um microfone, uma boa placa de interface, computador, programa e muita disposição, além de bons amigos também, talentosos, para poder gravar com a gente. A gravação pode ser feita de diversas formas. Pode ser com todo mundo junto ou pode ser, por exemplo, cada um de uma vez. E foi exatamente o que aconteceu com o NoMore. Eu comecei primeiro gravando a guitarra, depois fiz a voz, aí veio o Sasha para cá para casa, num outro dia gravou o piano e depois a gente esperou pela Indiana colocar a sua linda voz. E aí ficou pronta a gravação. Mas deixa eu mostrar para vocês como é que funciona na prática. Então primeiro eu gravei uma guitarra base, na música inteira. E logo depois eu coloquei uma outra guitarra, fazendo aquela introdução. Então ela soa dessa forma. Coloquei uma outra guitarra, que foi fazendo contrapontos, dando swing na música. Então, deixa eu pegar uma parte aqui para gostar de vocês. Aqui, ó. Legal. E aí eu fiz, na verdade, umas duas guitarras para poder dar uma amplitude no acorde. Então ficou assim. Foi quando eu coloquei a minha voz principal, né? Então entrou aqui. E aí depois veio o Sasha colocar o piano. E aí a gente sempre grava o piano dele em dois canais. Um todo para a esquerda, o outro todo para a direita, para dar essa ideia de estéreo, né? E aí ficou assim, ó. E aí E aí E depois eu saiu, ó. E depois o Sasha aqui comigo, ele sempre me ajuda na produção, né? Da música Das músicas que a gente grava. E aqui a gente fez uma bateria. E aí realmente a gente fez, né? A gente chegou a montar o swing do bumbo, por exemplo. A gente chegou a montar o swing do bumbo, por exemplo. E aí E aí com isso a música já estava pronta para receber a indie, né? A gente começou com a voz dela principal. Ela gravou em alguns canais que a gente tinha feito, dividido em algumas partes. E aí E aí por fim E aí a gente colocou o backing vocal dela. Eu também tinha colocado um backing vocal anteriormente. E aí com isso a gente finalizou a música que fica com esse resultado aqui, né? Então gente, essas foram algumas curiosidades sobre o No More. Espero que tenham gostado. Continuem escutando a gente lá no Spotify, compartilhando e colocando nossa música em sua playlist pessoal. Um grande abraço! Um grande abraço!